Bem-vindo, bem-vinda à Escola de Maria, a melhor e mais perfeita discípula da Palavra. Poderíamos dizer, segundo o Evangelho de João, a discípula do Verbo, do Verbo encarnado. O Evangelho de João é um Evangelho muito simbólico, traz muitos sinais, muitos símbolos, dentre eles a figura de Maria sendo tratada como mulher. Há todo um contexto, há toda uma realidade. É no Evangelho de João que nós vamos encontrar uma das mais bonitas passagens da presença de Nossa Senhora na vida de Jesus e na vida de toda a humanidade. No Evangelho de João, capítulo 2, do versículo de 1 a 12, nós temos as bodas de Caná. E ali, o tema de hoje, Maria se adianta diante das necessidades. O Evangelho de João vai narrar essa passagem de maneira muito poética e muito bonita. Jesus, sua mãe e seus discípulos são convidados para uma bodas, um casamento, uma celebração matrimonial. E ali, Nossa Senhora perceberá que falta vinho. As festas judaicas eram normalmente de 3, 4, até 5 dias, porque os parentes viviam longe, até chegar o lugar para poder celebrar, eram feitas festas continuadas, vários dias. Então, era próprio da mulher, como ainda hoje muito, essa sensibilidade de sentir, de ver, de perceber, de sinalizar algo que possa estar faltando. Em Nossa Senhora, nós vemos o acolhimento. Alguém que ali está e que percebe com a sua sensibilidade feminina que eles não têm mais vinho. Faltando vinho, faltava alegria e também, certamente, viria a vergonha dos noivos, que não se prepararam de maneira adequada para acolher o pessoal que estava chegando. Talvez isso fosse ainda no meio da festa. E Nossa Senhora se adianta. Adianta o milagre de Jesus, adianta a vida pública de Jesus. Nas bodas de Caná, Nossa Senhora impulsiona Jesus à vida pública, à sua missão. Como muitas de nossas mães, avós, tias, nos impulsionam para seguir na vida. Nossa Senhora não foi diferente do que muitas das figuras femininas nas nossas vidas fazem. Nos impulsionam para nós irmos adiante. Ela faz isso com Jesus quando ela vira para ele e diz, eles não têm mais vinho. Jesus sabia que era um apelo, era um pedido, era um desejo de um milagre ou de uma solução para aquele problema. E Jesus diz, mulher, o que eu tenho a ver com isso? Às vezes pode parecer tão tanto quanto duro, mas não é. É que João segue toda uma tradição judaica nesse sentido, onde o nome da mulher não era dito a estranhos. Como eles estão no contexto de uma festa, haviam parentes e não parentes, amigos e não amigos. João mantém dizendo mulher. Esse termo é simbólico porque quer dizer a toda a humanidade. O que há entre mim e a humanidade? O milagre. E é por isso que ela vai dizer aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser. É o que Jesus espera da humanidade. Fazer tudo aquilo que nesses dois mil anos ele está nos ensinando. Sermos discípulos, sermos humanos e sermos tomados do essencial. A alegria. Que na sua vida, que na nossa vida, nunca falte o vinho da alegria, da esperança e do amor. Grande abraço. Até a próxima. Se Deus quiser. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.